Olá! Prepare-se para a temporada arrepiante. Esta temporada é sobre todas as coisas que não te deixam dormir à noite. É também a oportunidade perfeita para se preparar para o Halloween. Este é Bomber Friends versão 4.0. A interface do usuário foi atualizada nesta versão para um visual mais simples e agradável. Houve também uma atualização do balanço na Arena Cardiz. Veja os novos pacotes de roupas na loja Bomber. As ofertas estão disponíveis apenas por um tempo limitado, então não perca tempo. Um dos novos itens é legendário. Prove o novo botão especial da versão 4.0. Garanto que você irá gostar. Na opção de áudio você poderá alterar a música do jogo e assim escolher a música que você mais gosta do jogo. Nesta nova temporada teremos 3 novos trajes assustadores. Amei o traje do Frankenstein. 7 novas bombas, uma delas é lendária. Neste Halloween decore seu túmulo com 2 novas lápides. 5 novas saudações animadas para você se divertir nas partidas. Novos eventos, evento bem e mal, evento zumbi, evento do morto vivo, evento esqueleto e evento do Halloween. Ei, conta logo a outra novidade Hakai. Os novos itens chegam em breve. Agora você poderá equipar seu avatar com itens exclusivos como mochila e até asas. Espero que aproveite essas noites de arrepios. Desejo a todos uma ótima temporada que você consiga aquela tão sonhada Liga Ouro e conquiste todos os eventos. Deixa seu comentário e o seu like. Ou irão puxar seu pés da noite de terror. É sério, deixa o like aí, mano. Vai ajudar muito a gente. Papai ama você, seus lindos. Papai ama você, seus lindos. Papai ama você, seus lindos. Papai ama você, seu lindos. Legenda Adriana Zanotto